O Clip é um loteamento fechado constituído por lotes comerciais e industriais que oferece total infraestrutura para quem busca um novo endereço, um porto seguro para os seus negócios. O loteamento conta com um sistema avançado de câmeras de segurança em todo o perímetro do projeto, portaria 24 horas com portão eletrônico e controle de acesso, cabeamento em fibra ótica pronto para receber telefonia e internet, esgoto, água e luz e pavimentação preparada para tráfego pesado. A localização deste complexo em Paulínia Estratégica fica ao lado da Ródia, que é uma das indústrias pioneiras da cidade, tendo fácil acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo. O empreendimento está licenciado junto a CETESB e está dentro do zoneamento comercial e industrial do município de Paulínia. Um dos principais atrativos é o baixo valor de PTU. Um lote de mil metros quadrados vai pagar R$ 116,00 por ano. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho